O sucesso do produto é o vendedor. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola do canal Falando de Loja. Tudo bem? Esse é um espaço que a gente compartilha aqui no canal Meu Crediário. Falando de vendas, trazendo dicas práticas, enfim, batendo um papo sobre loja, sobre vendas, sobre resultados, batendo papo, trocando ideias, a gente vai descobrindo novas oportunidades, estratégias que a gente pode implementar na loja e é isso que eu quero conversar com você hoje. Às vezes a gente não tem noção de quão importante é ali na fase final da venda o meu time de vendas, se eu sou um vendedor, se eu sou um gestor de loja, enfim, uma vendedora na loja, a gente não tem muita ideia do impacto. Vou trazer na prática para que fique melhor. Às vezes você pega, vamos pegar, por exemplo, essas marcas esportivas, uma Nike, uma Adidas, uma Reebok, e a gente vê o quanto é investido na marca, no desenvolvimento de produtos, na divulgação através de atletas que são patrocinados, eventos esportivos, enfim, essas marcas gigantes que têm atuação mundial, é impressionante o que se gasta, o investimento que é feito no marketing, na apresentação desses produtos, etc., na construção da imagem da marca. Mas, na cadeia final, na fase final de todo esse processo, quem vai colocar o produto na mão do cliente é um vendedor, é uma vendedora. Então, todo esse investimento que é feito, vamos pegar uma Nike, por exemplo, que investe fortunas e fortunas patrocinando grandes atletas, são contratos mega milionários, patrocinando times, eventos esportivos, além da própria mídia, marketing, comerciais magníficos que a gente vê. E fora toda a parte de produção mesmo, de indústria, de design de produto, pesquisa de novos materiais, etc., etc., de performance, né? A gente sabe que a performance esportiva depende muito do material que é utilizado, do equipamento que o atleta utiliza. Então, há um investimento extraordinário em pesquisa, em desenvolvimento de novos materiais, novos produtos, novos processos de fabricação, para que se tenha realmente produtos diferenciados. Mas, eu volto a dizer, quem vai colocar o produto na mão do cliente final é o vendedor, é a vendedora. Às vezes a gente não tem essa consciência de como é importante o nosso papel nessa cadeia, nessa cadeia produtiva. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha, a gente fica muito focado só no bater a meta, na cobrança, no dia a dia da loja, etc., e tal, e esquece da importância do nosso trabalho. Quando um vendedor ou uma vendedora é bem-sucedida, é impressionante a cadeia que é movimentada, todo esse elo final de toda uma construção magnífica que é movimentada, e depende desse elo final. Esse elo final, quando ele é quebrado, compromete toda essa cadeia de desenvolvimento, de investimento, etc., e tal, que eu acabei de relatar aqui. E por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, a gente acha que o papel do vendedor, da vendedora, é um papel menor, é um papel pequeno. Mas é exatamente o contrário. O sucesso de uma loja, ou de uma cadeia de lojas, que a gente olha, e marcas que têm lojas no mundo todo, enfim, a gente vê o status, o status de algumas marcas, de algumas lojas, de algumas cadeias, elas dependem eminentemente do seu time, da sua equipe de vendas. E o sucesso de uma loja é o conjunto de sucessos da sua equipe de vendas. O sucesso de um produto, de uma grande marca, depende de um vendedor, de uma vendedora finalizar esse processo de venda. Então, daí a importância que a gente tem no nosso time, na nossa atuação. Por que eu estou colocando isso? E, às vezes, até eu escuto, ah, Melina, mas hoje tem o digital. Pois é, mas o digital é 5, 10 ou 15%, ainda que, com toda a explosão do digital, ainda mais de 80% das vendas são finalizadas ali, cliente, produto e vendedor. Esse relacionamento. Então, como é importante essa atuação? Então, valorizar o nosso time, valorizar a nossa atuação no varejo, no atendimento dos nossos clientes, é o que faz toda a diferença no sucesso das grandes marcas, de marcas que estão entrando no mercado, das cadeias de lojas, das lojas que estão começando agora. Enfim, todo esse processo, grande ou pequeno, mundial ou local, depende da equipe de vendas. Então, como é importante a gente valorizar o nosso time, a gente investir na capacitação, no entendimento, no conhecimento de produtos. Eu lembro sempre que um vendedor, uma vendedora, para ter sucesso dentro da loja, depende de três áreas de conhecimento, que é fundamental que se domine. Técnicas de vendas, conhecimento dos produtos e conhecimento da loja. Então, eu preciso dominar o processo e me exercitar. Como é que eu abordo, como é que eu abro a venda, como é que eu faço uma sondagem de qualidade, para entender quais são as necessidades, os desejos dos meus clientes, que tipo de produto que eu vou apresentar, como eu demonstro esses produtos, como levar para um provador, quais as opções que eu posso montar para o meu cliente, quais são as principais objeções que são levantadas, como contornar essas objeções, qual a estratégia de fechamento que é mais adequado para que eu aplique nesse processo da venda que eu estou atendendo agora, como fazer a venda adicional e complementar, como propor planos de pagamento para que meu cliente se sinta feliz, satisfeito e consiga comprar mais, comprar aquilo que gosta, aquilo que deseja, aquilo que precisa, e eu consiga bater minhas metas. Então, esse é o processo da venda. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso também conhecer os produtos, porque senão eu não consigo argumentar, desenvolver toda uma argumentação por desconhecimento de produto. E com respeito a longe, eu preciso saber onde é que os produtos estão, quais são as regras de trabalho, as políticas de vendas, etc, etc, para que eu consiga trazer informações de qualidade e encantar o meu cliente. Eu costumo dizer que vender é deixar o cliente com vontade de comprar. E para que eu consiga fazer isso, é fundamental que eu tenha o domínio dessas três áreas. E, por último, um comportamento adequado, entendendo o valor da nossa atividade dentro de toda essa cadeia, como eu comecei falando. Toda aquela fortuna, aquele investimento milionário que é feito lá no início, se lá na ponta falhar, compromete tudo. Isso tudo vai pelo ralo e não atinge, pelo menos no montante que se poderia atingir, e é desperdiçado todo o investimento, não atinge o seu potencial máximo. Concorda comigo? Então, como é importante, a dica que eu quero trazer nesse vídeo é essa reflexão. Vamos ter noção da importância da nossa atividade. Ela é fundamental, ela é estratégica, aliás, até para a movimentação do PIB. Se você olhar o PIB, especialmente aqui do Brasil, se a gente olha a composição do PIB, 64% do PIB brasileiro é consumo das famílias. Então, esse consumo, ele se realiza mais de 90% através de um relacionamento entre loja, cliente e um vendedor ali no meio, uma vendedora mediando, intermediando, satisfazendo esse cliente, realizando essa operação. Beleza? Concorda comigo? Enfim, faça essa reflexão e veja como vale a pena a gente dominar a nossa atividade e a autoestima que é compatível com a nossa atividade. Ela é de alto nível. Então é isso. Eu vejo você por aí. Sucesso, ótimas vendas. Um grande abraço.